Vai lá, mais um Sofrimento Eterno Meus irmãos, vamos orar constantemente Porque Jesus vai voltar brevemente Ele vem para buscar os seus escolhidos Dois que foram no teu sangue lavar os remidos Aqui na terra Ele beijou o teu mandamento Foi para o céu e prometeu que vai voltar E todos aqueles que estiver fazendo a sua vontade Naquele dia como Ele ir para o céu Também subirá O céu e prometeu que vai voltar Aquele dia após a tribulação As estrelas dos céus cairão E a lua não clareia mais O sol vai escurrecer Então terás o brilho de Deus Nosso desejo E a lua não clareia mais E todos aqueles que rejeitaram a sua palavra Naquele dia vai chorar De arrependimento Será lançado no raro de fogo Junto com o pecado Na escuridão Será para sempre Os seus sofrimentos Legenda por Sônia Ruberti